Música Olá Boas pessoal Sou o Circos e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez É um vídeo num novo minigame chamado Chuva de blocos Chuva de blocos É assim que se chama Bem pessoal Este minigame é um novo minigame parecido Aquele minimapa que eu fiz Já que eu trouxe há pouco tempo aqui ao canal Chamado Fuga da mina Por onde nós andamos vão cair blocos E é tão simples quanto isso Nós temos que fugir desses blocos Mas não só vocês podem ver que eu estou Num servidor ou seja É um minigame multiplayer Então acaba por ser mais complicado Nós temos os nossos blocos a cair Temos só 3 vidas E temos mais blocos Das outras pessoas a cair É bonito Então é muito complicado mesmo Torna-se bastante complicado Se o pessoal souber jogar Torna-se bastante complicado mesmo Porque há power-ups também A cada tantos minutos Cai dois power-ups no mapa E nós temos que ir lá buscá-los E depois o chão também Se pode transformar em lava E nos pode comer Praticamente se nós não estivermos por cima De algum bloco A lava pode nos sugar E desaparecemos Com o cair na lava Já perdemos logo as 3 vidas Com power-ups nós podemos ganhar Power-ups de invisibilidade Onde praticamente Não nos irão ver Caraças têm a língua Também temos o de Acho que o melhor power-up que podemos ganhar É ganhar mais uma vida E ficarmos com 4 Algo assim do género É bem divertido É bem complicado Se souberem os outros players jogar Mas pronto pessoal Eu vou esperar aqui Que comece a partida Faltam 3 segundos 2 segundos 1 segundo E se calhar vai começar 10 pessoas Será que começa? Será que começa? Será que vai começar? Vai começar! Ok, afinal não precisei de fazer um corte Bora lá pessoal Prepare yourselves Prepare yourselves Do Etronimo Tetronimo Tetronimo É assim que se chama o minigame Na verdade pessoal eu estou a chamar Chuba de bloco Mas chama-se Tetronimo Ok, começou Podem ver os blocos a cair Blocos de toda a gente Praticamente Só temos 3 corações Que são as nossas vidas Por cada bloco que nos cair na cabeça Nós podemos perder uma vida Se caímos na lava Perdemos as vidas Logo automaticamente Como é óbvio Por cada dano que levamos Perdemos logo um coração E caíram 2 power ups Caíram 2 power ups Anda, olha, pronto Pronto, já pegaram nos power ups Camelos meu Espera, espera Corre, corre, corre Sai daqui Sai daqui do pé do pessoal Saiam daqui do pé do pessoal Não, não Sai daqui Sai daqui, maldito Maldito, eu não posso perder nenhum coração Não posso perder nenhum coração Bonito Tenho de ganhar E temos agora speed Pronto, ganhamos o Fast mode engaged Pronto, é basicamente isso Não sei se vocês perceberam Porquê que eu disse isso Mas, não sei Também não Eu também não percebi Portanto, estamos kits Estamos bem Estamos bonitos Ah, perdi uma vida Não, não, fiquei bugado Fiquei bugado Fiquei bugado Ok, corre, 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 corre Perdi uma vida, não Normal speed Restored Netherstorm Inbound E vai aparecer lava Provavelmente Daqui a nada Não, estão a cair blocos já à toa Pessoal Agora começam a cair blocos já à toa De glowstone De netherrack Etc, etc E faltam Quantas pessoas Quantas pessoas é que faltam? Faltam Players left 8 Faltam 8 players 2 power ups 2 power ups Ok, onde é que estão os power ups? Onde é que estão os power ups? Power ups, power ups Oh, pronto Já encontraram os power ups Ganharam explosion aura Que é uma coisa muito fixe para destruir blocos E o Ultra Ceability Power up Que eu não sei para que é que essa porcaria serve Ah, parabéns E carago Speed Speed é mesmo o engaged Fast mode engaged Não sei porque é que eu digo sempre o fast mode engaged dessa forma Mas tudo bem Não faz mal, é bonito É bonito Ah, não, fiquei bugado Fiquei bugado, não, perdi mais o coração Não, não, não Não, 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 não Ok, calma, 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 calma Calma, 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 calma Estou com um coração restante Estou com um coração restante Estou com um coração restante Se cair mais um morri Não, não, não Não, peraí Faltam 7 players Ok, isto é complicado meu Está a ser complicado daqui a nada Vai começar a aparecer lava E vai se tornar bem difícil Vai se tornar bem difícil É bem difícil Vai ser complicado Complicado E eu não quero ver como é que vai ser Ai carago 2 power ups 2 power ups has been dropped 2 power ups 2 power ups 2 power ups Onde é que estão os power ups E carago, está mesmo alto isto É impressão minha ou está... E carago Que barulheira Ok, the floor will be lava The floor will be lava Ok, nós temos de andar sempre neste nível Neste nível Neste nível se não estamos lixados Neste nível E vamos ganhar speed Vamos ganhar speed Ok, pera, 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 pera Nós não podemos parar Nós não podemos parar Nós não podemos parar Nós não podemos parar Porque senão vamos morrer E temos de andar sempre por aí a passear Porque senão estamos lixados E a lava já acabou Já acabou Sai daqui Sai daqui, maldito Não, morri 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 Voltava só um player Eu perdi Fiquei insegundo Pessoal, vou entrar só aqui mais uma partida Para ver como é que corre Já volta Ah Ora bem pessoal Chegou a hora da vingança Prepare yourselves Prepare your anus Não, não estou a brincar Ok, game started Bora lá pessoal Onze players remaining Ok, não Foge para aqui Ok, vamos lá embora Vamos lá embora Vamos lá embora Vamos embora daqui Vamos embora Ok Ok Resnese diner Bota bloco tudo a face Nem bonito Ok, vamos embora por aqui Vamos passear por aqui E agora daqui a nada Isto está muito alto Não sei porquê Mas pronto Ok, já caíram power ups E eu não reparei Mas ok, tudo bem Não faz mal Está tudo bonito até agora Portanto é Desde que eu consiga ganhar Está bom Não interessa os power ups Pronto, quer dizer Os power ups era bom Como calhar seja uma vida Mas, mas Não interessa Ok, estamos com super hiper mega velocidade E bonita Não é? Não, pera, pera, não Como é que eu digo? Fast mode engaged É assim que eu digo Pronto É assim que eu digo É assim que eu gosto de dizer E alguém apanhou outro power up Que eu não sei Oh carago Fogo Está bem da alta esse barulho Fogo Ok, peço desculpa Fiquei, fiquei, fiquei com É E, é E não conseguia falar Pronto, agora já consigo falar Olá, tudo bem com vocês? Sou o Cercásio Sejam bem vindos a mais um vídeo Espero que vocês estejam a divertir com este vídeo Se não tiverem a divertir-se com este vídeo Por favor É carregar no botão Para Que diz Divertir E pronto, e passam a divertir-se Ah! Não, não, não venhas por aqui Não venhas por aqui Não venhas por aqui Camelo, Camelo É o lagame Ok, já voltou, 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 voltou Ok, corre, corre, corre Corre, corre, corre Porque é que está a fazer este barulho tão alto, Camelo? Tudo bem? Ok Players remaining Remaining Ok, vamos lá pessoal Opa! Velocidade Ok Eu não sei porque é que eu estou a falar assim neste vídeo Mas está-se a divertir-se Não sei, estou-me a divertir-se neste vídeo Ah! Está ali, está ali, está ali Está ali, está ali Um, um, está ali Não, não, não Resgataram-no Não estava ali nada, cara Tiraram-no foi daí Estava ali um e tiraram-no Eu é que fui burro e não o vi primeiro Burro Que burro Ainda não apanhei nenhum power up Nenhum power up Onde é que estão os power ups, pá? Eu quero um power up Quero um power up Não posso ter um power up? Onde é que estão os power ups? Fogo Fogo Assim não vale Assim não gosto Onde é que estão? Onde é que estão? Espera Vamos por aqui Vamos por aqui Se nós formos sempre assim vai ser de boa Acho eu Daqui a bocado Faltam só 2 players E nós ganhamos Faltam 5 players até agora E nós começamos aqui Acho que tinha 12 players Oh my god Lava 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 Vamos ficar feia Vamos ficar rápidos agora Salta para aqui Salta para aqui Ok pronto Tudo em ordem Tranquilidade Tranquilidade Acho que já morreu aí um De lava Já morreu aí um Não sei Mas vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Temos que ir com calma Se não vamos morrer Se não vamos morrer Eu não quero morrer Vamos embora Toma Power Up Temos o Power Up Ultra Seability Power Up É bonito Ganhei Eu ganhei Não tinha reparado Eu ganhei Eu ganhei Cercasio on the game VIVA Ganhei o minigame Ganhei a chuva de bloco Chuva de bloco Eu ganhei a chuva de bloco Pessoal vamos entrar só em mais um E já volto Blocks Will spawn Above you And others You will lose one life upon getting hit by a bloc You can win By reaching the top of the arena Or by ending up as the last survivor Good luck survive Reach the top Não sei porque que eu li isso assim Mas era aquilo que estava no chat Ah não perdi uma vida Não desculpa Não Não saio daqui Sai daqui malditos Querem me matar estes malditos Não pessoal Estão aqui muitos casianos E eles querem me matar Não Não me matem Não me matem Bem pessoal Claro Cada um luta por si Cada um quer ganhar Não interessa se são casianos ou não Os casianos conseguem jogar melhor do que eu Porque eu sou noob Porque eu não sou bom em parkour E muitos dos casianos são bons Outros também podem ser noobs Mas são bons em outras coisas Portanto Eu é que sou noob em tudo Portanto É assim a vida Por isso é que eu faço vídeos E tem graça Digo eu Se calhar só tem graça para mim Mas pronto É a vida Não tenho culpa Pronto Desculpem Não era a minha intenção Só fazer vídeos que não tinham graça para ninguém Só para mim Portanto Sou o Cercásio Olá Sou o Cercásio Pessoal agora falei mais alto Porque Eu não sei se esta porcaria está a fazer Com que o áudio esteja muito alto O áudio do jogo em si E se calhar eu tenho que falar um bocadinho mais alto Não é? Senão não se vai ouvir Não é? Então pronto Next event Daqui a 6 5 4 3 2 1 Eu só tenho uma vida Duas vidas aliás Ok tu power ups Caíram 2 power ups bonitos 2 power ups E está muita gente a caminhar por aqui E vou acabar por morrer Não é? Então assim vai ser complicado Está ali o power up Está ali o power up Está ali o power up Corre 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 O que é que eu apanhei? 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 Explosion aura Vocês vão ver em que é que consiste esta explosion aura pessoal Vou fazer assim BOOM Ela estraga blocos Estão simples quanto isso Não! Camilo! Camilo! Fiquei preso! Fiquei preso! Não! Morri! Não! Caíram muitos blocos Caíram muitos blocos Mas assim não vale Espera O que é que diz aqui? Nether Carago não da para ler Nether inbound Pronto Era qualquer coisa de Nether Pronto pessoal Eu acho que vou ficando por aqui neste vídeo Espero que vocês tenham gostado Faltam 7 players ainda Eu fui muito noob nesta partida Mas foi mais do que tudo para me divertir E para vos divertir E talvez a forma como eu estive a fazer este vídeo Foi divertida Não sei Ao menos ganhamos uma Ficamos em segundo na outra E na outra ficamos em primeiro A contar do último Então já é bom Não é? Já fica já Ou pelo menos já é primeiro Não é? Mas a contar do último Mas já é primeiro Portanto Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem o vosso like se gostaram Favorita se gostaram muito E comentem O que é que vocês acharam deste minigame pessoal Esta chuva de blocos Que é parecida Ao fuga da mina E a lava está a subir agora Quem irá Manter-se vivo Fast mode engage Deixem então o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que é que vocês acharam Mais uma vez Espero que tenham gostado pessoal Em breve irei trazer mais vídeos destes minigames assim Assim que saírem novos minigames Eu estou ai com novos minigames Provavelmente que vou trazer com o pessoal Mas tem sido muito complicado gravar com o pessoal ultimamente Pessoal porque pessoal pessoal Então não Mas por acaso tem sido muito complicado gravar agora com outros youtubers Sério mesmo Provavelmente porque está assim meio que de férias O pessoal está a começar a vir assim meio que de férias Está a começar... Carago porque é que está a acontecer isso? Está a começar a ficar assim meio que de férias Não sei, não sei bem Mas está a ser um pouco complicado Mas em breve assim que eu conseguir Eu vou trazer pessoal Os minigames muito bacanas Que eu tenho ai preparados para... Que são em multiplayer com outros youtubers Então é isso Mais uma vez Espero que tenham gostado e até a próxima Fiquem bem Música